Oi, oi, oi! Tudo bem com você? No vídeo de hoje teremos mais um vídeo de lista, mas dessa vez é um pouco diferente. Eu estou aparecendo aqui sem máscara, eu sei, é estranho porque eu não costumo aparecer, muito menos sem máscara, mas eu queria dar uma cara nova ao canal. Agora, qual é a ideia? Esse vídeo é o segundo vídeo parte 2, mas ele é o segundo vídeo do meu primeiro vídeo que eu fiz lá atrás, anos atrás, de listas também, baseado no livro 1001 videogames para jogar antes de morrer, de Tony Mott. E eu mostrei o lado errado, é esse aqui, Tony Mott. O que acontece? Eu decidi separar mais 13 jogos aqui para vocês, já que o livro só traz jogos até 2013, e eu decidi incluir alguns que vieram depois. Então, vamos ver o que essa lista nos espera. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! O primeiro game dessa lista é um jogo que eu gosto muito, mas muita gente não dá o devido valor. Ele já apareceu aqui na lista de jogos de bandas que você não sabia que existia. Vou até deixar no card aqui para vocês conferirem. Brutal Legend é o famoso jogo do Jack Black. Basicamente, é um jogo de hack and slash lançado para Playstation 3, Xbox 360 e PC pela Double Fine Production, no ano de 2009. Assumimos o papel de Ed Riggs, um roadie, aquele cara que carrega a banda nas costas. Não literalmente, mas carrega. Ed acaba indo para um mundo com todo com matemática heavy metal, e acaba sendo responsável por se tornar o salvador daquele lugar. Com uma trilha sonora invejável, com um bom e velho heavy metal de qualidade e muita brutalidade, o jogo consegue ser extremamente divertido e memorável. Sem dúvidas, é um jogo que merece ser jogado pelo menos uma vez na vida. E se você de fato não jogou, não sabe o que está perdendo. Temos figuras como Ozzy Osbourne, Let Me Kill Mister e até mesmo a personagem Lita Halford, que é baseada na Lita Ford, com a junção dos nomes de Lita Ford e Rob Halford, de Judas Priest. O jogo ainda oferece customização do veículo que o personagem tem e de armas. É bem fantástico, é muito gostoso de jogar e com certeza merece estar nessa lista. Como de costume, não tem como faltar algum jogo do Kojima em uma lista como essa. Death Stranding é a última obra desse grande gênio e que acabou não caindo muito no gosto da galera em geral. No entanto, Death Stranding oferece ao jogador uma jornada absurdamente envolvente em um mundo bastante estranho. Kojima, né? Queria o quê? Lançado em 2019 pra Playstation 4, Playstation 5 e PC, a graça do jogo é o seu sistema de entrega, sendo basicamente um jogo de andar pra lá e pra cá pra entregar encomendas lá na PQP. Mas, resumir o jogo em apenas isso, é uma sacanagem tremenda. Toda construção em meio ao sistema de gameplay é algo que só o Kojima consegue fazer, inovando em praticamente todos os aspectos e transformando a nossa jornada em uma baita aventura. Além disso, o jogo conta com atores famosos em papéis importantes durante o enredo, então já dá pra saber que a narrativa é um dos pontos mais altos que o game apresenta. Se você ainda não jogou, é um título obrigatório pra jogar. E se você jogar e não gostar, ok, mas não deixe as opiniões alheias influenciarem negativamente. Dê uma chance e tire suas próprias conclusões. Não sei vocês, mas eu realmente gosto dos jogos da Quantic Dream. Mas o meu favorito depois de Fahrenheit, com certeza, é Heavy Rain. Lançado em 2010 pra Playstation 3 e posteriormente pra Playstation 4 e PC, Heavy Rain coloca o jogador na pele de quatro personagens e cada um com suas características. Ethan Mars, um arquiteto com sua esposa e filhos, porém, numa tragédia que irá guiar a trama, Ethan passa de um personagem vivendo o sonho americano pra um personagem que perdeu tudo. Madison Page, uma jornalista que está investigando sobre uma série de assassinatos que está ocorrendo na cidade, Norman Jaden, um personagem do FBI que está trabalhando no caso do assassino do Origami, o serial killer que está assolando a cidade, e o meu favorito, Scott Shelby, um policial aposentado que está trabalhando como detetive particular. Os casos de assassinatos chamam a atenção dele, então ele decide investigar sozinho. O jogo funciona em cima dessa narrativa e constrói os personagens com o passar do gameplay. Assim como de costume, o gameplay segue no estilo de cinemáticas interativas, onde a ação fica por conta dos movimentos e escolhas que o jogador pode fazer. Se você é alguém que gosta do gênero investigativo, sem sombra de dúvidas, esse jogo é pra você. O próximo game dessa lista é de uma franquia que já apareceu algumas vezes aqui no canal. Estou falando de Dragon Quest XI. O último jogo da série principal de Dragon Quest é, na minha opinião, o melhor da saga. Lançado em 2017, o jogo está disponível para diversas plataformas, incluindo o PC, Nintendo Switch e, por incrível que pareça, até o Nintendo 3DS. Seguindo o padrão da franquia, com o combate em turnos, o jogo nos coloca novamente em uma aventura da jornada do herói, onde temos que descobrir quem somos e salvar a humanidade. O universo de Dragon Quest XI é gigantesco e oferece ao jogador uma infinidade de coisas pra se fazer. Sem falar que na versão S dele, temos a possibilidade de jogá-lo em modo 2D, assim como eram os primeiros jogos da franquia. Inclusive, tem um Mr. Experimenta de quase uma hora aqui no canal, mostrando como o jogo funciona. Então, vale a pena conferir se tiver interesse em jogá-lo. Ah, e Dragon Quest XI S tem a possibilidade de jogar com a trilha sonora original e com uma trilha totalmente orquestrada, feito pela Orquestra Sinfônica de Tóquio, o que é algo sensacional e não vale a pena deixar de conferir. A versão Redux de Metro 2033 é a versão melhorada do jogo original para as plataformas mais recentes. Lançado originalmente em 2010, o jogo é uma adaptação do livro do russo Dmitry Glukovsky. Em um mundo após-apocalíptico, após um acidente nuclear e os sobreviventes passaram a viver em estações de metrô, assumimos o grande Artyom. Artyom não fala durante o gameplay, mas conta mais sobre ele e os acontecimentos através das telas de carregamento, onde descobrimos mais sobre a sua personalidade e a sua visão de mundo. Após sofrerem inúmeros ataques dos Dark Wands, umas paradas sobrenaturais começaram a acontecer e Artyom precisa ir de metrô a metrô avisar a galera de que tudo está indo ladeira abaixo e pedir ajuda. O gameplay é um FPS padrão, mas muito bem feito, porém pode ser meio parado para quem curte coisas mais frenéticas, já que há muitas cenas de diálogos. Há uma atmosfera bastante sombria pelos lugares que passamos que contribuem para o horror dos cenários e dos inimigos que enfrentamos pelo caminho. Metrô possui outros dois jogos, o Last Light e o Exodus, mas o destaque, sem sombra de dúvidas, vai para o 2033. Não perca a oportunidade de jogar essa maravilha pelo menos uma vez na vida. Um clássico como Zelda não poderia faltar em uma lista de jogos para se jogar pelo menos uma vez na vida. O Zelda que eu escolhi para representar a franquia é nada mais nada menos do que A Link to the Past. Ai, mas A Link to the Past é um jogo velho, vou jogar os mais recentes. Bom, jogue o que achar melhor, mas o mais importante é, jogue Zelda. Eu escolhi esse porque foi o primeiro que joguei e o que abriu a minha mente a respeito da franquia. Muita coisa que vemos nos jogos mais atuais de Zelda vieram desse aqui, tanto que nem parece ser um jogo de Super Nintendo, lançado lá em 1991. O estilo de gameplay é simples, somos jogados num vasto mundo de Hyrule e teremos que salvar a princesa. Sim, não é nada original, mas pensa bem, tudo que você conhece nos jogos atuais provavelmente surgiu por causa desse aqui. O nosso protagonista é o Link de Cabelo Rosa, que na verdade é loiro, e teremos que salvar o povo de Hyrule do malvado Ganandorf. O diferencial do game é que podemos jogar em dois mundos diferentes, ou melhor, duas versões diferentes de um mesmo mundo. Então os quebra-cabeças e a exploração são diferentes em cada um deles. Apesar das dungeons não terem envelhecido tão bem, e podendo ser um tanto difícil de se passar tudo de primeira, com certeza é a melhor opção para se começar a franquia, já que te prende do começo ao fim. Se você ainda não jogou algum jogo de Zelda, é um título obrigatório para se ter na lista de jogos jogados em 2024. Eis aqui um dos jogos mais incríveis que a humanidade já teve o privilégio de conhecer. Silent Hill 2 é uma obra de arte. Apesar de sua jogabilidade datada, o Vogo oferece ao Vogador uma experiência de survival horror definitiva. Lançado originalmente para a Playstation 2 em 2001, a sequência de Silent Hill para a Playstation 1 consegue ser um marco tanto para a plataforma quanto para o gênero de terror. Assumimos o papel de James Sunderland, que decide visitar a cidade de Silent Hill após receber uma carta de sua falecida esposa. Só aí já dá para sacar o que veremos a seguir. A cidade traz boas lembranças ao casal, já que a visitaram na época em que Mary estava viva. Ao chegar no local, as coisas não são mais como antes e muita coisa estranha está esperando James por lá. Apesar da jogabilidade datada, ao estilo Resident Evil, aqui temos um jogo com uma qualidade que já não vemos mais atualmente. Toda a construção de Silent Hill 2 é algo incrivelmente absurdo, de uma qualidade sem igual e para mim, com certeza, é o melhor da saga. Eu userei ele em live, inclusive. Então, não vale a pena deixar essa obra de lado. O próximo game dessa lista vocês já estão cansados de vê-lo aqui no canal. E Yakuza Kiwami é a sequência do Zero, que apareceu no vídeo anterior e que precisa estar nessa lista. O remake do jogo de mesmo nome, lançado originalmente em 2005 para o Playstation 2, recebeu uma repaginada completa para diversas plataformas atuais. Yakuza é o tipo de jogo que, quando você joga um, você quer jogar todos. A forma como o jogo deixa o jogador imerso ao seu conteúdo, seja ele principal ou opcional, acontece de uma forma única. Com uma cidade densa e bastante viva, assumimos o papel de Kazuma Kiryu, com o qual jogamos até o desfecho de sua história em Yakuza 6. Eu não irei me alongar ao falar do jogo, porque eu fiz uma análise completa do Zero ao Quatro aqui no canal. Então, é só ir conferir depois do vídeo. Acho que esse é o único vídeo com tanta recomendação de vídeo do canal no canal. É impressionante a quantidade de vezes em que eu falei isso. Mas, de todo modo, não deixe de conferir. Remember Me é um jogo cyberpunk, mais cyberpunk que Cyberpunk 2077. Lançado em 2013 para PC, Playstation 3 e Xbox 360, Remember Me é um jogo de ação e aventura no estilo beat'em up. Apesar de não ter recebido a devida atenção na época, as pessoas que jogaram lembram dele com um certo carinho. Controlamos Neeling, uma caçadora de memórias no ano de 2084, nas ruas de Neo Paris, em um futuro distópico. Neeling irá comprar briga com uma multinacional que possui um produto onde as pessoas podem digitalizar as suas memórias. No entanto, quando se trata de empresas milionárias, já sabemos que as intenções não são das melhores. A jogabilidade é bastante divertida e a ambientação é bem rica e viva. Inclusive, deu vontade de finalizá-lo novamente mais algumas vezes. Então, jogue e você entenderá por que ele está nessa lista. O próximo game dessa lista é simplesmente o melhor jogo já feito. Red Dead Redemption 2 é um jogo recente, porém já nasceu um clássico. O primeiro, lançado em 2010, já era pra estar nessa lista. Eu sei que tem Red Dead Revolver, mas você me entendeu. No entanto, a sequência, lançada em 2018, conseguiu elevar o altíssimo patamar deixado pelo jogo original. Com uma história que antecede os acontecimentos do de 2010, a Rockstar conseguiu fazer algo inimaginável, continuar uma história que aparentemente já teve o seu começo, meio e fim, e conseguiu fazer isso de uma forma maestral. Além de possuir gráficos lindíssimos, o famoso GTA de Velho Oeste é uma experiência de vida. Arthur Morgan, um novo protagonista, é facilmente um dos melhores personagens dos games e com acontecimentos do enredo que mexem profundamente com o jogador, sejam eles bons ou ruins. Você sempre é surpreendido com a qualidade do jogo. Apesar de uma gameplay excepcional, o jogo oferece uma narrativa lenta, mas que entrega ao jogador tudo que um jogo pode oferecer. Quanto ao nível de detalhes, absurdos. Quanto à trilha sonora, absurdamente fenomenal. Com certeza é um jogo que eu gostaria de trazer uma análise completa aqui pra vocês, então deixe nos comentários se você gostaria de ver aqui no canal. Definitivamente, um jogo que precisa estar nessa lista. Resident Evil 7 trouxe a inovação que a franquia precisava. Um jogo que retorna com o terror e equilibra perfeitamente a ação com o horror de um apocalipse. Lançado em 2017, a Capcom acertou precisamente na história de Ethan Winters, em um gameplay em primeira pessoa e com personagens marcantes. Não tem como esquecer o famoso Welcome to the Family, Son, visto no trailer. O sistema de gameplay implementado em Resident Evil 7 serviu de base pra todos os jogos que seguiram após, indo desde o Village e que continua a história de Ethan até os remates mais recentes. Menos o 3. Ninguém sabe o que é aquele remake do 3. É horrível. Entretanto, a forma com que a atmosfera tenebrosa e o gameplay dinâmico mexe com o jogador é fantástico. Trazendo novamente os quebra-cabeças ao estilo clássico e sistema de gestão de itens, o sétimo jogo é realmente uma obra que marcou um determinado período dos jogos, completamente marcando uma geração. Eu não sei vocês, mas eu já não me animava muito com os jogos anteriores, até porque eu conheci a franquia pelo Resident Evil 4 no Playstation 2, mas quando surgiu o 7, senti que valeria a pena experimentar, já que o 5, mesmo eu tendo zerado, não era lá aquela coisa. No final das contas, eu tinha razão e Reset é um título obrigatório pra se jogar pelo menos uma vez na vida. Eu sei que muita gente não é muito fã desse aqui, mas sem dúvidas GTA 4 é um dos melhores GTAs já feito. Lançado em 2008, a Rockstar levou a franquia para um tom mais realista e deprê, apresentando o drama do personagem russo Nico Bellic, se aventurando na Cidade da Liberdade nos Estados Unidos, seu primo Roman oferece uma oportunidade de viver o sonho americano para Nico, e como um ex-soldado, nada melhor do que viver em paz do outro lado do mundo. Porém, não é bem isso que acontece, e Nico acaba se envolvendo com uma galera da pesada, forçando-o a reviver muita desgraça da guerra em meio à cidade grande. GTA é GTA, então não espere nada menos do que referência de mundo aberto. GTA 4 traz o realismo em sua gameplay, com personagens mais pesados de se controlar e uma dirigibilidade com controles menos arcades. No entanto, não demora muito para se acostumar com a nova cara que o jogo recebeu e logo se torna uma das melhores experiências em um jogo mundo aberto que você pode ter. Até mesmo para os dias atuais. Eu irei trazer uma análise completa aqui para vocês, tanto dele, quanto de GTA San Andreas, e vocês descobrirão coisas que nunca nem imaginavam a respeito desses games. De todo modo, jogue GTA 4. Por último, mas não menos importante, talvez esse seja o jogo mais inusitado que você verá em uma lista como essas. Mario Golf Super Rush é um dos melhores jogos de esportes que eu já tive a oportunidade de jogar. Juntamente com Mario 64, o Super Rush é um jogo fantástico e é a mais recente aventura do Mario no esporte. Lançado em 2021 exclusivamente para a Nintendo Switch, o jogo coloca todo o universo do Mario adaptado ao esporte, o que na vida real é uma experiência bastante cara, na vida virtual também, já que é um jogo da Nintendo. Então já saiba que vai ser uma experiência tão cara quanto a original. Mas levando em consideração, jogando sai mais em conta do que experimentar em um campo real. O jogo apresenta diversos modos de jogo, incluindo o modo campanha, onde poderemos jogar com o nosso Mi, ou seja, o nosso avatar da Nintendo. Apesar de apresentar uma campanha curta, esse é o tipo de jogo que quando você pega para jogar uma partida com 18 buracos, você não vê o tempo passar e joga muito mais do que achou que poderia. Jogar sozinho não tem tanta graça, mas se encontrar um amigo para jogar na mesma tela ou online, com certeza o torna uma experiência um tanto quanto marcante. Sem falar que nada se compara a jogar golf com poderes dos itens que só os jogos do Mario poderão oferecer. Sem dúvidas, Mario Golf é um jogo necessário. Eu farei uma menção honrosa ao pai dos jogos de tiro em primeira pessoa. Doom, de 1993, oferece ao jogador uma experiência em 3D, ou melhor, uma simulação de 3D, de tiro em meio ao inferno. História? Precisa disso não. O importante é se divertir numa aventura frenética de matar demônios enquanto escuta uma trilha sonora espetacular e que marca totalmente a vida do jogador. Se você ainda não jogou Doom, eu só posso dizer, meu Deus, que vida triste que você leva. Jogue Doom e seja uma pessoa mais feliz. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o seu like. Se não curtiu, deixa o seu dislike. O que eu gostaria de pedir pra você é, se não for inscrito, se inscreva. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dessa lista. Faltou algum jogo? Se faltou, deixa aqui nos comentários. Quem sabe ele não apareça numa possível parte 3. Vai que já teve parte 2, por que não ter parte 3? Então, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Um grande abraço, um grande beijo, e até o próximo vídeo.